O assunto que a gente já separado aqui, aliás, são três assuntos diferentes. Tem aquela história, né, que você fala assim, isso aqui é a boa notícia primeiro, a notícia mais ou menos, ou a notícia ruim? Felipe e Carla? A boa primeiro. A boa primeiro, muito obrigado. Então vamos lá. A boa notícia vem de São Paulo, onde depois de uma saravária de críticas, da interferência, inclusive, do Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa Paulista decidiu anular um benefício de 10 milhões de reais que seriam divididos de forma, assim, separada ali, em bônus, para 3.200 servidores na Assembleia. A Justiça já tinha determinado a suspensão desse pagamento absurdo e aí, numa aparente crise de consciência, a chamada livre e espontânea pressão da sociedade, os deputados paulistas caíram em si e viram que não podem decidir do nada o que vão fazer com o dinheiro que sobrou do orçamento previsto para esse ano. Tem um detalhe nessa história aí que esse bônus já foi creditado nas contas dos funcionários da Assembleia Paulista na semana passada. A promessa é de que esse valor será descontado na folha de pagamento de janeiro. Mas eu adoro essa história de quando tem uma livre e espontânea pressão da sociedade e aí, do nada, os políticos falam assim, acho que a gente foi flagrado aqui, pisamos na bola e tal. Então, pronto, voltaram atrás esse dinheiro, 10 milhões de reais, vão voltar para o cofre do Estado e aí vão ser gastos tomara em algo mais importante do que dividir num bônus de fim do ano para um monte de servidor que a gente não sabe exatamente como trabalhou, se trabalhou, se estava ali trabalhando de fato ou não na Assembleia Legislativa. Essa é a notícia boa. A notícia, que não é tão boa assim, mas poderia ser muito pior, é a seguinte, foi aprovado ontem na Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional o texto que prevê o valor de 2 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento de Campanhas para 2020, o tal fundo eleitoral que vai financiar a eleição municipal do ano que vem. Estou falando que poderia ser muito pior porque, na proposta inicial, o valor era de quase 4 bilhões, era de 3,8 bilhões de reais. Aí, de novo, toda gritaria, que absurdo, onde já se viu dobrar esse valor, né? Como é que pode? As pessoas indignadas, esse número pornográfico, 4 bilhões. E aí houve um recuo até chegar a esses 2 bilhões de reais, que para mim continuam sendo indecentes, mas menos pior do que os quase 4 bilhões que estavam previstos inicialmente. Então teve essa redução, essa volta atrás no Congresso Nacional. Posso para uma notícia ruim? Vai, né? Vai. Então vamos lá. Vai. É uma notícia ruim que se repete ano após ano, e de novo agora em dezembro de 2019. É de que servidores de pelo menos 4 estados não vão receber o 13º salário integralmente. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte. Eu falei 4 porque também tem os servidores municipais do Rio de Janeiro, mas esse é um outro assunto que a gente fala já já na sequência. No Rio Grande do Sul, servidores gaúchos recebem salários com atrasos e parcelados desde 2015. Não é de agora o problema. São 4 anos em que nada mudou. Agora, no final de 2019, a promessa é de que o 13º será dividido em parcelas ao longo de 2020. Então o camarada vai receber no final de 2020 o 13º de 2019. Aí o 13º de 2020 vai ao longo de 2021. Em Minas Gerais, a situação se repete. Só foi depositado o 13º dos servidores da segurança pública. Os demais não têm ideia de quando vão receber esse dinheiro. Em Sergipe, quem ganha mais de R$ 3 mil, já está recebendo parcelado o salário. O 13º vai ser pago em 8 parcelas. Assim será o 2020 dos funcionários públicos em Sergipe. No Rio Grande do Norte, também o 13º vai ser pago com atraso, assim como já aconteceu com os salários de novembro e de dezembro. Ou seja, já virou uma rotina. No Rio Grande do Norte, novembro atrasado, dezembro atrasado, o 13º, então, nem se fale. O jornal da Band, ontem, ouviu uma servidora pública da área da saúde, a dona Maria do Carmo, que mora em Natal. Ela falou que, por causa dos atrasos, teve de recorrer a empréstimos, cortar o plano de saúde. Tem que dar um jeito para se virar. A gente falou, portanto, da situação do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Sergipe e Rio Grande do Norte, com essa repetição ano após ano, desde 2015, por aí vai. No Rio de Janeiro, a situação mais grave é na capital, onde a Prefeitura anunciou a suspensão de todos os pagamentos até segunda ordem. O objetivo dessa decisão da Prefeitura, drástica, seria proteger o caixa da cidade, depois que a Justiça determinou o pagamento de salários atrasados de funcionários terceirizados da saúde. A situação é absurda, uma calamidade. Quem depende da saúde pública do Rio de Janeiro e que normalmente já encontra um péssimo serviço, está enfrentando agora uma dificuldade maior, desde a semana passada, com o início da greve dos médicos e dos funcionários dos hospitais municipais. Aparentemente, uma grana foi colocada na conta deles e a tendência é de volta ao trabalho. Mas, se o atendimento já era precário, passou a ser inexistente. Na semana passada, o otimista prefeito Marcelo Quivela, que vive numa outra realidade, veio com o discurso de que não havia crise e estava tudo sob controle, se mostrando estrategicamente cego diante da grave realidade de sofrimento e morte nos hospitais abarrotados. Além da crise na saúde, há também dificuldades como pagamento de fornecedores, tudo atrasado, há também cobranças da justiça que estão se avolumando. A justiça do Rio de Janeiro bloqueou as contas do município para quitar os pagamentos atrasados desses funcionários terceirizados da saúde. E o que Livela fez? Livela fez um roteiro que se repete há anos em diferentes gestões, não só no Rio de Janeiro. Livela foi até o presidente Jair Bolsonaro pedir uma grana para o governo federal. Da mesma forma que se viu em todas as gestões anteriores, nas gestões que simplesmente não conseguem gerir as contas sem terminar no vermelho. E aí que o governo federal, que é uma mãe, acaba assumindo e bancando esse calote de estados e municípios há anos. Só agora, em 2019, o governo federal vai destinar R$ 7,1 bilhões para estados e municípios que estão em dificuldades financeiras. Esse número saltou. Esse ano, R$ 7 bilhões. Ano passado, foi de R$ 4,8 bilhões. É um círculo vicioso alimentado pela mais pura incompetência e picaretagem. Sabe aquela história do filho que gasta todo o dinheiro que tem? Aí chega lá, pô, pai, estou precisando da sua ajuda. Aí, tudo bem, o pai vai dar uma grana nesse mês. Aí, no mês seguinte, o filho vai lá, pô, pai, estou precisando da sua ajuda. O pai falou, pô, mas de novo. Só que, em vez de falar, pô, de novo, não vou te dar, se vire, não. A União vai lá e paga a dívida dos salários, dos salários, das dívidas todas de municípios e estados. E tem um detalhe que não é apenas a má gestão do prefeito, do governador, do deputado, do vereador, a falta de controle dos gastos. Tem também o problema da corrupção que se perpetua há anos de tal forma que, ainda que você pode arrecadar mais, cobrar mais impostos, a veia continua aberta, jorrando recursos dessa conta que nunca vai ser fechada. Essa realidade é ainda mais perversa porque, na arrecadação federal, tem verba dos contribuintes de estados que não têm problemas financeiros. Mas aí, entra num bolo só. Ou seja, o calote premeditado, cometido por essas sanguessugas profissionais, afeta todo o país. Só para dar um número aqui, para a gente finalizar essa história de notícia boa, notícia ruim, não sei o quê. No orçamento que foi fechado ontem, na comissão do Congresso, está previsto, para o ano que vem, um déficit do governo federal, e aí não tem a quem recorrer, a não ser a pagar juros do FMI, coisas que o valem, de 124 bilhões de reais nas contas públicas. Imagina você, na hora de fazer a previsão para o ano que vem, dos seus gastos. Você já sabe que o ano que vem, você vai terminar no vermelho em 124 bilhões de reais. Essa triste e nefasta realidade que se repete há anos aqui no Brasil, não encontra nenhuma vontade política de mudança, a não ser em discursos mentirosos que são feitos sempre às vésperas das eleições. E vamos em frente.